Já posso ouvir os céus cantando A terra, a cama, a perna é sua vinda Minha alma, sei o nosso mundo Ele vem, Ele vem Seus olhos são como de fogo E os seus cabelos brancos como a neve Eu o verei fácil, fácil Ele verei, Ele verei Ele verei Saltando sobre os montes Ele vem, buscar a sua noiva Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Seus olhos são como de fogo E os seus cabelos brancos como a neve Eu o verei fácil, fácil Ele verei, Ele verei Ele verei Saltando sobre os montes Ele vem, buscar a sua noiva Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Ele vem, com toda a sua glória Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Eu o verei Jerusalém Jerusalém Cantai, cantai Cantai, 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 cantai Rosana Rosana, rei Rosana, nas alturas Rosana, nosso rei Ele vem, soltando sobre os montes Ele vem Buscar a sua noiva Amém Amém Amém